Olá, seres desconhecidos, quem não se fala? Eu não vim bem-vindos a mais um vídeo de Rob. Beleza, galera, vamos prosseguir aqui com essa parada aqui, né? Tomara que tenha salvo da última vez. Em off eu não fiz nada, eu não sei se eu disse isso, mas... Calaca, eu tinha esquecido como esse barulho é irritante. Pelo menos pra mim. Tá, pelo que eu me lembro, eu tinha vindo pra cá, né? Tomara que tenha salvo. É, pelo menos salvou. A gente vê essa parada aqui, ó. Tô rodando, rodando. E aí eu acho que devia ter aberto aqui, mas não abriu. Certo, aqui tá faltando energia. Então aqui me mostra uma paradinha que eu... Pra ver se eu tenho que levar ali. Não lembro muito bem, então eu tô explorando aqui, galera. Tá, aqui não tem nada. Não consigo pular de um lado pro outro. Até porque eu acho que ali não tem nada, né? É. É, assim, é. Parece que não tem nada. Nossa, esse barulhinho de água é muito chato. Nossa, galera, nossa. Que burro. Fui fazer isso de idiotice e cabelo nascer. Tudo bem. Só foram dois corações. Wow, bitch. Olha, é isso que eu queria ter feito. Pra eu parar com isso, né? Porque é idiota, é idiota. Certo, eu liguei energia, então eu tô vendo aqui esses pontinhos que eles estão levando já. Eu não sei se eles já estavam acesos antes. Não sei, né? Então vamos dar uma olhada aqui pra ver se... É, eu vim daqui, então não sei se eles estavam acesos antes. Vamos ver se o outro lado tá aceso, né? Sei lá, se tinha algum lugar aqui pra ficar aceso. Ou algum do gênero. Não, aqui até o momento nada. Nada mudou até o momento. Esse aqui também não mudou nada. Tá. É, aqui eu lembro que tinha bicho, mas talvez... Ah não, eles não é aqui ainda. Que coisa, hein? Mas será que eu vou ter que fazer aquilo? Acho que vou. Fazer essa porada aqui, ó. Pra ver se tem... Se é uma coisa que desse lado mudou. Eu não tô... Eu não tô fazendo captar muito bem. O que tem que fazer, não? Depois de ter ativado aquela parádia lá. Oh, mano. Sou horrível com essas... Essas percepções. Tá. Eu não quero falar sobre nada, porque eu me desconcentro. Acho que aí deu. Ou melhor, eu acho. Tá, aqui tem alguma coisa. É, pelo que eu lembro ou não. Isso. Consegui chegar aqui. Vamos ver se tem alguma coisa que é diferenciada, entendeu? Ah, não. É, aqui era só pra ativar aquela parada. Ah, trouxa. Mas eu acho, galera, que a parada tem que ser... Eu tenho que voltar. Como eu ative aquela paradinha ali, eu acho que eu tenho que voltar. Eu tenho uma leve impressão. Vamos voltar aqui pra dar uma olhada. Subindo e não parar de subir. Talvez agora... Ah, eu montei hoje uma área nova, liberada. Ou uma área que tava antes. Tava sem energia. Eu acho que alguma coisa vem com energia. Mas não tenho certeza. Pode ser como pode não ser. Tá, deixa eu... Deixa eu... Observar aqui a situação. Eu não lembro muito bem de onde eu vim. Ah, tá. Sim, sim. Tá. Eu liguei ali, disse. Não sei se afetou o mundo exterior, será? De alguma maneira. Não sei. Acho que não, hein. Acho que não afetou nada, eu acho. Acho que não afetou nada, é isso que eu acho. Vamos deixar longe os peixes, sei lá. Olha, ele aqui, olha aqui, ele aqui, ele aqui. Tá, deixa eu de novo afastar os peixes. Certo. Ah, tá. Lembrei aqui como é que é. Correr, né? Vamos correr. Sim, eu lembrei que tinha liberado isso. Sim, lembrei. Consegui lembrar aqui. Tá parado, então era vir pra cá. Na verdade, eu caí inultimamente. Ah, é, tá. Tem que vir pra cá, se não me engano. Acho que eu sei o que vai ter que fazer, galera. Acho que eu sei. Só que eu tenho que lembrar como é que eu subo ali. É por aqui. Não, é por aqui. Aqui, exato. Vamos ver se é o que eu tô pensando aqui. O que vai ter que fazer. Vamos apertar. Vai ser. Olha que bonito aqui do peixe. Que coisa linda. Não consigo andar enquanto eu tô aqui em cima dessa plataforma. Eu quero ver se o meu objetivo é aqui, ó. O meu objetivo do mapa é aqui. É isso que eu quero ver. Ele não deixa eu me movimentar. Isso, jogo. Obrigado. Não, não é isso não. M. Não é isso. É o mapa. Eu quero ver o mapa. Ele não deixa eu ver o mapa aqui. Mas eu acho que o meu objetivo é aqui. Certo. Mano, eu liguei aquela parada. Eu liguei aquela parada, velho. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Aí tem como eu mexer de novo nisso. Porque é isso aqui, mano. A parada é essa aqui, mano. Não tem. Não tem outra. Não tem outra não, moleque. É isso aqui. Eu acho que isso aqui devia estar aceso. Ou pelo menos está... Ou era pra ter acendido. Calma, ó. Tu, tu, tu. Essas paradas já estão rodando. Mas depois, isso aconteceu. Nada mudou. Pior que eu não consigo ver o mapa aqui dentro. Tudo bem, tudo bem. Vamos. Tá, tá, tá. As luzes ligaram aqui. Até aqui ligou a luz. Mas não tem nada aqui. Só o... É, só tem isso. Que coisa, hein. Eu pensei que alguma coisa ia ficar melhor aqui, né. Tudo igual. Cincinnati. Eu acho que aquela parada ainda está aqui. Bloquei no caminho. E tá. Mas e se eu vir pra cá agora, o que que tem? Tem um monte de nada? É, tem um monte de nada. Que coisa, hein. Trole aí, cara. Foi trollado. Eu acho que tem um monte de nada. É, eu acho que tem um monte de nada. Aqui, ó. Lá no... Aqui tem outra parte pra subir, se não me engano. Aqui. Eu acho que tem um monte de nada. Uma leve impressão que eu tenho. É, sim. Eita, poxa. Tá. Eu vou subir. Vou ver se lá do mapa eu consigo ir no meu objetivo. Porque eu liguei a energia, galera. Não sei o que tem que fazer agora. Tá ligado. A energia tá ligada, moleque. Eu acho que é aqui em cima. Eu tenho quase certeza que é aqui em cima. Mas tudo bem perdido. Eu fui... Fui ali e tal. Não vi nada diferente. Não vi nada diferente. Não vi. Aqui vai demorar meia hora pra subir. Deixa eu até ajeitar aqui na cadeira. M. M, 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 M. Um gancho. Olha, eu tô em cima do objetivo. O meu objetivo é chegar aqui. Tá, cheguei aqui agora. Fiquei que eu faço o quê, mano. Deixa eu liguei já lá, tá? Já liguei lá. Ah, olha só. A gente já viu isso aqui, não. Mais uma borboleta. Será que tem outro do outro lado? Não, borboleta. Tipo, outro... Do outro direito. É, tem mais... Não, não tem, não. Tem outra coisa. Não, a parada é. Eu liguei... Eu liguei lá embaixo o motor. Pela lógica, ele tá mais pra frente. Tipo... Lá pra acolá. Ó. Ele tá pra cá, entendeu? Pra esse lado aqui, ó. Tá ali. Vamos ver se eu consigo chegar ali rapidão. Será que era isso que eu tive que fazer? Acho que não é isso, não. Ou é isso? Não, não é isso, ó. Eu liguei lá embaixo. Eu liguei. Mas não é isso que eu tenho que fazer ainda. Esse aqui já tá ligado e... Tá ligado? Tipo... Eu liguei lá embaixo, mano, o motor. Mas acho que é só... Ah, não. Eu tento ligar a bolotinha, né? Se eu pular agora, ele vai ficar muito tempo ligado. Não vai. Fechei do capiroto, moleque. Então, eu não sei, galera. Porque eu cheguei no objetivo. O objetivo é aqui. Mas daí eu vou lá e não acontece nada, tá ligado? Ah, tá. Obviamente não é pra cá. É pra cá, ó. Quero ver se algo mudou aqui desse lado. Vamos ver se aqui desse lado mudou alguma coisa. É, caraca. Eu não posso passar por aí. Aqui desse lado. Ah, não. Aqui eu... Eu tô ficando confuso aqui. Tá ficando confuso. Aqui desse lado, exato. Pronto. Cheguei nesse local. Porque aqui tem uma corrente, né? Uma corrente de água. Não, continua a corrente de água, ó. Continua tudo igual. Tem um bagulho bugando ali. Ah, mas subiu ali uma coisa. Será que tem alguma coisa a ver? Acho que não, hein? Ele não tava ali antes. Eu acho que ele já tava ali antes. Vamos ver se aqui tem a lógica do Minecraft. É, é, tá. Tem mais ou menos. É, não consigo entrar, ó. Ou seja, eu tava aí antes. Então, ó. O meu objetivo tá ali, mas... Ai, 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 galera. Ah, galera. Eu comeu o peixe, mano. Que coisa. Meu objetivo tá lá, mano. Tá naquele lugar ali, mas... Poxa. E daí? Eu cumpri o objetivo. O que eu tenho que fazer antes? Pra mim, o objetivo era ligar a energia lá embaixo. Tá ligado? Tá ligado. Não, aqui... Não, aqui... Será que tem alguma coisa a ver? Acho que não. Vamos olhar. Tem nada a ver, tá vendo? Tem nada a ver. Nada. Zero. Tem nada a ver com nada. Pô, aquele peixe ali foi inesperado, hein? Levei um susto. Tá, poxa. Ah, não. Tchau. Tá. Que coisa, cara. Que coisa. Meu objetivo é aqui. Eu cheguei no objetivo. E daí? Cheguei aqui. O que eu faço? E daí? E daí, meu? Cara, não é possível que desça uma coisa idiota. Eu não tô vendo. Eu não tenho que descer a pressão em trás da água. Eu não tenho que descer a pressão da água, eu acho. Vamos olhar aqui, ó. Aqui eu não vejo nenhuma parte aparente com energia, digamos assim. Porque era pra ter energia ali, ó. Aquela bolotinha ali no tal mouse. Se eu fizer isso, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Pra onde eu vou ser teleportado? Mas eu acho que não é isso, né? Vamos tentar. Vou ter que olhar no YouTube de novo. Porque eu não tô conseguindo. Opa, cheguei num lugar aqui que eu não tinha vindo antes, eu acho. Não, eu acho que eu já tinha vindo e não tinha nada mesmo. É, não tem nada aqui em cima. Eu acho que eu já vim aqui. E se eu tirar isso aqui daqui? Que isso aqui tava dando energia pra quê? Que isso aqui tava dando energia pra quê? Pra essa parte aqui, será? Se eu energizar ali de novo, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que nada. Mas vamos ver o que vai acontecer. Só que antes, deixa eu testar isso aqui. É, não é isso. Não é isso não. Não é isso. Tem que tá virado mesmo. Eu quero ver o que vai acontecer se eu energizar de novo essa parada aqui. Eu acho que não vai acontecer nada, mas... Uh, bem feito. Trouxa, foi batendo o bichinho. Vou tirar daqui, ó. Ah, ele não deixa mais tirar? Olha, que esperto. Esse jogo é esperto demais, bicho. Tá, cheguei aqui, hã. Tá, eu vou apertar de novo esse botão e aí vou descer de novo, vou fazer um monte de nada. Porque eu já ativei lá embaixo, já fui lá duas vezes nesse episódio. Terceira vez que eu tô indo. Podia ter um bichinho desse pra me ajudar agora, né, véi? Caraca, olha só. Demora demais isso aqui. Isso aqui demora, isso aqui demora. Tá bugando ali, ó. Tá bugando. Ué, tô pistola, tô ficando pistola já. Meu dedo tá doendo. Eu não tinha visto isso aqui antes. Não, calma, calma. Como assim, mano? É, tô enxergando tudo, câmera. É isso que eu tava fazendo? Calma, calma, vai. Bum. É, com certeza não é isso. Mas tá muito alto ali, ó. Também, né? Aqui não é passagem. Vou olhar todos os detalhes aqui, porque, na moral. A energia chega até aqui, cara. Será que tem algum lugar que... Ah, tô segurando esse salto. Bum. Tá, eu tô... Será que tem algum lugar que eu tenho que dar uma porrada? Deixa eu ver se tem algum lugar... Ó, aqui pelo chão parece que vai passar uma bateria, ó. Não é isso. Obviamente, né? Como eu tava esperando. Mas eu tava esperando que não seria isso. Eu liguei essa parada. O que que eu faço? Opa! Opa! O quê? Eu acho que não era isso que eu devia fazer, não. Eu acho que não era isso, não. Mata! Forra! Como assim, mano? Que loucura é essa? Como é que eu... Como é que eu fiz isso? Quero fazer de novo. Não, mas... Ó, ele me mostrou uma coisa aqui, velho. Só que aqui não tá ativado, entendeu? Ó, ele me mostrou isso aqui. Sim, mas não tá ativado. E eu não consigo ativar. Mas eu sou o quê, mano? Tá bom. Não vai, ó. Não dá. Calma, calma. Ah, eu não consigo pular ali. Ai, 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 ai. Vou morrer. Isso aqui tá ativado. Eu sei que isso aqui tá ativado, mas... Como é que eu ativo o outro lado? Ah, já tinha vindo aqui. Não tem nada, eu acho. Tá, salvei isso. Mas acho que aqui não tem nada. Ou será que não? Parece que agora eu encontrei aqui, galera. Ô, caramba. Era aqui mesmo, velho. Eu não vim aqui antes. Subindo. Não! Uou! Ainda bem que eu não tava correndo. Nossa, é isso. Deve ser isso. Deve ser isso. Tenho quase certeza. Porque nem é possível que isso não seja. Opa, é isso mesmo, ó. Tô vendo aqui a luz. Siga a luz. Siga a luz. Ah, moleque. É isso mesmo. Que coisa é essa, mano? Que susto. Que susto também. Que... Tudo. Ah, moleque. Agora sim. Agora tudo faz sentido. O quê? Ah, é um vidro só. Com certeza eu vou levar o susto aí. Ah, tá, galera. Beleza, pronto. Tá. Agora tá tudo novo. Agora tudo faz sentido. Todas as peças encaixaram agora, velho. É, dá pra passar por aqui. Que bicho! De novo esse bicho. Parabéns. Me matou. Tá. Eu volto aqui. Vamos lá de lado. Caraca, moleque. Pedia que é isso. Só no pagodinho. Só pra relaxar. Só pra engandar. Abre o gelado. Só pra relaxar. Eu vou sair. O D. Eu corri. Tá. Ele bateu. Eu bato uma e ele bateu. Ixi. É, tem que correr aqui. Pronto, carregou o escudo. Matei. Eu quero uma... Eu quero uma... Isso aqui eu quero. Beleza. É isso que eu quero. Esse bichinho não é fácil igual os outros não, velho. Vou correr aqui. Se cair aqui eu morro, né? Então... Tem que correr com cuidado. Isso. Pronto. Parece normal aqui. Explora essa área toda. Tem um monte de coisa. Ah, tá. Pra observer o que tem que fazer aqui. Ah, antes de eu puxar... É pro outro lado, obviamente. Bora, bora. Chift não adianta. Não é possível que você queira que fique aí, mano. Não faz nem sentido. Vai, mas... Calma, calma. Não consigo subir nessa coisa. Tá, eu acho que... Tá, calma. Eu acho que ele quer que fique aqui, ó. Não tô compreendendo muito bem. Não, não acredito. Eu não acredito nisso. Galera, eu buguei o jogo. Eu buguei o jogo. Vai surgir. Eu buguei o jogo. Eu consegui passar e não consegui despassar. Caraca, eu só vi que aconteceu isso uma vez. No YouTube. Caraca, moleque. Por isso que existe. É surgir, né? Pode divulgar o jogo cabuloso. Consegui compreender ali. Tô esquecendo o projeto aqui. Tô esquecendo o projeto aqui já. Tá, vamos ver o que dá pra fazer. Antes de fazer aquilo e tudo. Ver que tem um local pra passar. Ah, não. Tá. Se eu puxar até aqui não vai dar nada. Se eu puxar pra casa também não tá dando nada. Ai. Não tô conseguindo compreender o que ele quer que eu faça. A angulação de câmera... Tá, agora eu não vou ficar preso aqui, obviamente. Mas a angulação de câmera quer que eu deixe ele aí, mano. E se eu deixar ele aqui e voltar? Porque ele queria... Naquela hora... Ele tava me mostrando esse lugar aqui sem nada, né? Naquela hora lá. Ah, olha só. Tá vendo? Aham. Fechou. Passou energia. Abriu-se a porta. Agora eu aperto essa alavanca aqui. Esse botão, na verdade. Vamos ver o que vai fazer. Abriu. Ele anda sozinho. Olha só a mágica. Caiu ali. Sei lá, destruiu. Sei lá o que aconteceu. Vai girar agora. As pás. Hum. Agora tem as pás pra girar aqui do outro lado. Certinho, ó. Ele tá mostrando o caminho. Olha, ele mostrou um caminho aqui, moleque. Ah, aquilo que eu tava tentando subir ali naquela hora, galera. Tava tentando subir. Naquela hora. Aí, tá vendo? Será que agora eu consigo subir? Ai, igual. Não. Ah, tá. Pronto. Nossa. Fiquei, sei lá, metade do episódio ali só tentando encontrar outra solução, mas... Tava tão fácil. Aquilo lá não tava conseguindo rodar naquela hora porque tava sem... É só as pás, né? Sei que tava sem o... Sem energia, mas não. Era só as pás. Ó, aquela ali tem pás. Agora ela também tem pás, tá ligado? Ó lá, ó. Só ver se o peixe não tá por aqui, né? Que peixe. Que peixe do... É do bem, não, moleque. Ah, agora vai, ó. Tá triturando. Que bonito. Engraçado é esse aqui, bugando. Bonito, bonito, gostei. Não corre. Ah, que susto. Tá. Não sei o que isso aqui tá fazendo mesmo, de bem, pô. Sei lá, o que isso aqui tá fazendo. Eu só quero... Daqui eu não faço a menor ideia do que que eu tenho que fazer, galera. É, o peixe, o peixe, o peixe, o peixe, o peixe. O peixe tá me seguindo, o peixe tá me seguindo. Ufa, cheguei a tempo. Vou até dar um... Um move aqui pra ele sair de perto. Tá, vamos ver qual é o objetivo agora. Olha só. Olha, o objetivo é longe pra caramba. Tá. É, mas... Como é que eu cheguei aí, rapaz? Por aqui não vai ser, né? Ah, tá. Fuck. Galera, esse jogo é mais maluco do que eu pensava, velho. Olha isso. Eu liberei um pedacinho aqui de área. Ah, tá. Vai ser isso mesmo. Não, por aqui não é. Tá. Deixa eu só olhar aqui rapidão. Que eu fiquei curioso. Olha, os bichos estão querendo matar o peixe, moleque. Por aqui mesmo, né? Ó, ó. Olha isso. Não sei se se eu pular eu morro. Olha isso, que loucura. Tá, eu tava... Eu não sei se eu vi ou se eu tô ficando maluco. Não é possível que seja aqui que eu tenho que segurar. Não é. Eu acho que eu pulei no... Eu acho que eu fiz cagada aqui, galera. De onde eu vou daqui, mano? Não, eu acho que eu terminar o vídeo por aí. Que nem na próxima episódio eu vou. Desculpa. Tentar só mais uma vez. Ah, tá, ó. Não entendi aqui, ó. Consegui... Consegui compreender. Agora. Não! É, agora, mas... Consegui captar, consegui captar. É só tentar, então, dessa vez, ó. Ó, aqui tem que ficar sem nada. Ficou sem nada. E nós vamos pular, ó. Vai pular. Isso, tá vendo? Caraca, são gêmeos, moleque. Vai puxar. E a maré vai subir. Oh, bitch. A maré subindo e a escada foi liberada. Ah, rapaz. Só quero um save point. Aqui tem um monte de... De nada, eu acho. Eu tinha vindo aqui, não? Aqui um save point. Então é isso, galera. Quem gostou do vídeo, clica em gostei aqui no meu botão de curtir no Facebook. Inscreva-se no canal pra receber os novos vídeos. E compartilhe o vídeo pra ver o que vai acontecer. E consequentemente, eu trago o mesmo conteúdo. Falows, F10.